Folhas ao Vento, Fantasma de Tsushima, Benção da Noite Haikus, poemas tradicionais japoneses como este, katanas e samurais são apenas alguns dos elementos que Ghost of Tsushima proporciona em uma rica imersão no Japão feudal do ano de 1274. O novo jogo de mundo aberto da Sucker Punch para PS4 tenta não apenas retratar a primeira invasão mongol ao país, mas também, com muita liberdade poética, oferecer um gostinho do que é ser um samurai sem honra dentro do primeiro Shogunato. Nessa viagem à ilha que dá nome ao game, tive o sentimento de estar jogando algo familiar, um filho de Tenshu e Assassin's Creed. Trazendo furtividade, combates brutais, um vilão não tão poderoso, missões ocasionalmente repetitivas e um protagonista esquecível, Ghost of Tsushima não inova, mas faz bom uso de materiais abundantes no mercado de games. Dividida em três atos, a história de Ghost of Tsushima retrata a primeira invasão mongol ao Japão sobre a liderança do personagem fictício Kotun-Kan. Na história registrada, Kublai-Kan foi o responsável pela incursão. De início, todos os clãs de samurai da ilha de Tsushima erguem-se para defender o lar, mas são esmagados pela mão opressora dos mongóis. Somente Jin Sakai sobrevive à sangrenta batalha. A partir disso, o samurai percebe que terá de abandonar o código de honra que seguiu a vida inteira se quiser ter uma chance contra os invasores. Pouco a pouco, Sakai ganha conhecimento e aprende novas técnicas, muitas das quais ferem sua conduta, legado e relacionamento com os habitantes da ilha e pessoas próximas. Em meio ao que tenta ser uma tempestuosa batalha interna de adaptação e aceitação, vemos o guerreiro se transformar no fantasma, sem descartar, no entanto, tudo que ele já sabia. Esta persona se torna uma lenda urbana em Tsushima e aos poucos, na voz do povo, vai de um herói sombrio que salvou alguém indefeso a um espírito vingativo que voltou para expulsar os mongóis. Sem dar spoilers, esperem uma narrativa simples e bastante insistente em pontos que são facilmente absorvidos, bem como algumas reviravoltas previsíveis e poucos personagens com verdadeiro carisma. Apesar disso, a trama se desenrola de maneira engajante, mantendo o jogador curioso para ver o futuro de Jin e apreensivo pela vingança contra Kotun. Essencialmente, as missões de Ghost of Tsushima são divididas em três categorias. As principais, os contos de Tsushima e as míticas. As principais seguem a narrativa central, mostrando a evolução de Jin e a caça ao líder dos mongóis enquanto trucidas soldados invasores pelo caminho. Os contos são focados nas histórias de habitantes aleatórios ou conhecidos do protagonista. Já as míticas servem para trazer técnicas e equipamentos exclusivos ao repertório do nosso guerreiro inexpressivo. Durante o Ato 1, realizei absolutamente todas essas missões secundárias disponíveis, mas a partir do Ato 2, não me senti motivado o suficiente. A falta de envolvimento com esses contos se deve justamente à repetição cansativa no formato dos objetivos. Na maioria destes, há algum problema na região e em seguida você precisa ir a algum local específico, eliminar mongóis em um acampamento e destruir os recursos, salvar reféns ou coletar itens. Há, sim, algumas exceções para o formato das missões, mas raramente contam uma história que vale o seu tempo ou o esforço. Os contos míticos também chamaram a minha atenção ao longo de toda a jogatina, tanto é que terminei a campanha com todos os míticos completados. Seguindo estruturas que quebram o padrão mencionado há pouco, você será instigado de diferentes maneiras para obter sua recompensa. Duelos, investigações, caça ao tesouro e parkour cronometrado são alguns dos desafios pela frente. Faça-os. Valem a pena, são legais e condizem com o título da categoria. As missões principais do jogo são mais inconsistentes. Isso porque há missões com estruturas exclusivas, mas também algumas que oferecem o mesmo formato de invade, mate, salve e repita. Considerando a falta de carisma da maioria dos personagens, me vi engajado com a campanha simplesmente pela curiosidade pelo futuro em vez de um real laço com o que estava acontecendo. De qualquer maneira, essas costumam ser mais densas e complexas do que os contos, o que é um fator positivo. Para aplicar a punição térrea nos invasores, Jin vai trazer todo o conhecimento do Bushido aos campos de batalha. A arma principal é a katana de seu clã, o Sakai, que oferece golpes leves e pesados. Ao longo do jogo, Jin vai aprender quatro tipos de posturas diferentes, cada uma com propósitos e golpes distintos. A postura da pedra, por exemplo, é boa para combater inimigos de espada, enquanto a da lua serve para dominar brutamontes. Uma parte da curva de aprendizado de gameplay é treinar os dedos para trocar de postura conforme você troca de oponente. Seguindo o exemplo anterior, é possível derrotar um brutamonte com a postura de pedra também, mas é um processo mais difícil. Isso porque, com a postura adequada, é mais fácil acertar golpes específicos e quebrar a defesa do inimigo. Confesso que essa troca de posturas só se tornou fluida como a água a partir do Ato 2. Demorei um tempo para me adequar ao ritmo dos combates e meu posicionamento diante dos oponentes. No entanto, quando eu consegui, eu parei de receber avisos do jogo para trocar de postura, e me dei um simbólico tapinha no ombro. Não se engane, no entanto, apesar de ter esse elemento facilitador, Ghost of Tsushima ainda é desafiador, e por vezes, você vai morrer porque vacilou ao ser cercado por diversos inimigos. Ainda no combate com o katana, há um sistema de parry bastante recompensador. Ao longo do jogo, você vai descobrindo o tempo correto para bloquear, e ainda assim, errará. É normal. Contudo, os parrys perfeitos são um presente embalado que você vai abrir com gosto. Cada bloqueio destes abre a defesa do inimigo, para você aplicar dano massivo, ou por vezes, eliminá-lo com um único golpe. Estar atento à postura diante de seu inimigo no momento, mas também atento aos demais para bloquear uma possível investida, é um sentimento delicioso. A cereja em cima do bolo é conquistar a habilidade de contra-atacar o inimigo após uma esquiva perfeita, aplicada no último milésimo de segundo. Jin também mantém a Wakizashi, uma pequena espada pronta para assassinar os desavisados. Um arco curto também integrará o arsenal do fantasma, e outras ferramentas podem servir como o gume que degola invasores. A maioria dos itens vem naturalmente, ampliando as suas possibilidades de abordagem furtiva. Na maior parte dos confrontos, me vi alternando muito entre o uso de espada e arco curto. Raramente usei ferramentas fantasma, como kunai e bombas explosivas. Apesar de lembrar da existência destas com certa frequência, me sentia mais desafiado ao ter de ficar atento ao meu posicionamento e à postura diante do inimigo em foco. Há algumas árvores de habilidades que trazem opções de combate bastante complementares, como a possibilidade de dar parry em alguns golpes anteriormente impossíveis de bloquear. As missões míticas também liberam habilidades especiais, como um poderoso golpe certeiro Jin, ou então uma rajada de ataques em alta velocidade. Estas precisam de determinação, pontos que também servem para curá-lo ou ressuscitá-lo. Ainda no combate honroso com sua katana, você terá um recurso adicional muito prestativo em mãos. Os confrontos. Com isso, será possível abordar um grupo de inimigos antes de ser detectado para enfrentá-los individualmente. A batalha consiste em paciência e reflexo. Fato é que Jin não vai usar apenas a katana e o arco e flecha. Para se tornar o fantasma, o samurai também vai se tornar um com as sombras, agindo de maneira furtiva, matando sem honra os inimigos pelas costas. Não se preocupe, ele estará amparado para isso. O akizashi serve para degolar os inimigos, mas esta não é a única ferramenta. Jin poderá usar sinos para atrair inimigos aos locais desejados, bomba explosiva para pegá-los de surpresa, flechas flamejantes e mais. Fazendo isso da cobertura de vegetação alta, ou então do topo de um telhado, o samurai se torna um agente da morte invisível. Distribuindo bem o uso dessas ferramentas, posicionamento em meio ao campo de batalha e agilidade, Jin pode facilmente adentrar um local, executar a todos e sair sem sequer ser visto. Apesar da opção de chamar a atenção e trucidar todos na katana, você poderá nem usá-la em certos momentos. Ou então, você poderá mesclar ambos os estilos e usar ferramentas fantasma quando está cara a cara com um grupo de inimigos. Arremesse uma kunai para quebrar a defesa do inimigo e matá-lo com a sua katana. Ou se estiver em desvantagem, arremesse uma bomba de fumaça para atordoar o oponente e fugir para algum esconderijo próximo e recomeçar sua abordagem furtiva. A repetitiva estrutura de missões torna-se menos cansativa justamente graças às diversas possibilidades de abordagem e técnicas a aplicar. Por vezes, o stealth será obrigatório, mas entre aspas. Em algumas missões, os oponentes fazem reféns e começam a executá-los se você for visto. Caso isso aconteça, ícones de assassino e vítima aparecem na tela, dando tempo de sobra para você correr até um deles e impedir a ação. Achei a mecânica criativa e, de certa forma, prestativa para treiná-lo a agir em silêncio. No entanto, muitas vezes me vi abrindo mão da segurança dos reféns por pura arrogância. Eu sabia que eu podia tranquilamente eliminar todos os oponentes enquanto eu mantinha a vítima viva. Os duelos são, provavelmente, os combates mais emocionantes de Ghost of Tsushima. Comparáveis a lutas de chefão, estes são confrontos um a um em que você usa apenas sua katana. Nada de furtividade, nada de trapaça, apenas honra no fio da sua espada. Em poucos momentos você terá que trocar a sua postura, já que a maioria dos inimigos luta com apenas um tipo de arma. Então o foco é saber quando bloquear, quando desviar e quando atacar. Isso traz um Kid Souls-like ao formato destes confrontos, embora haja menos variedade de golpes. Desafiadoras, essas batalhas são punitivas para quem for apreensivo por sangue. Até mesmo com experiência razoável no formato destes confrontos, me vi cometendo erros ridículos e rindo da minha própria derrota. Cada vez que superei meus oponentes em duelos, no entanto, senti um prazer único. Acredito que é uma quantidade bastante honesta de duelos ao longo do jogo, mas eu confesso que eu gostaria de mais. Ou pelo menos, de ter a possibilidade de refazê-las no endgame. Boa parte do gameplay de Ghost of Tsushima se baseia no combate furtivo ou direto. A outra porção do jogo é a exploração. Dividida em três regiões desbloqueadas a cada ato, a ilha de Tsushima pode ser considerada imensa e repleta de atividades para fazer que não envolvem derramar sangue. Há templos cheios de recompensas para alcançar usando técnicas de parkour. Após orar por um número específico de santuários, você vai poder equipar mais amuletos. Você também topará com paradisíacas fontes termais que aumentam o seu total de HP. E se prepare para ver a bunda de Tsushima aqui, com a única nudez presente no jogo. Encontrar raposas, tidas como mensageiras divinas na cultura japonesa, é recompensador, já que segui-las o leva a santuários escondidos. Há também desafios de bambus, que exigem que sequências de botões sejam apertados rapidamente. Estes aumentam o nível de determinação de Jin. Como poeta amador, confesso que me empolguei pelos haikus. Nestas atividades, Jin senta e reflete sobre temas específicos, enquanto compõe um poema de três frases de cinco sete e cinco sílabas. Você não vai ter a chance de compor algo autoral, mas vai poder escolher uma frase para cada parte do haiku. Ao final, você receberá uma bandana temática daquele poema e na descrição do item no menu, seu haiku estará eternizado. Há diversas outras coisas para fazer no mundo de Ghost of Tsushima. Salvar pessoas aleatórias da opressão dos invasores, ou até mesmo, tocar flauta. Tudo isso acontece ao lado do seu fiel companheiro equino, que você escolhe e nomeia no início do jogo. Ele pode ser convocado a qualquer momento com o toque de um botão, e em termos de comparação com outros jogos, como o do Witcher 3, este sistema parece ser mais efetivo aqui. Normalmente, o Pocotó aparece poucos metros atrás da sua perspectiva de câmera. Aliás, este não é o único sistema efetivo em Ghost of Tsushima. De maneira surpreendente, no PS4 padrão, as telas de loading do Fast Travel demoraram entre três e cinco segundos para me levar ao meu objetivo, não importando a distância física no mapa. Confesso que ainda fico empolgado de pensar que os tempos de carregamento que tive ao longo de quase toda a minha jogatina de 43 horas raramente passaram dos dez segundos. Para todas as suas necessidades, seja contemplar sobre suas perdas sob uma árvore de folhas rubras, ou tomar um banho de sangue quente direto da fonte, há diversas opções de trajes e itens cosméticos. Os trajes são as armaduras do jogo. Eles têm propriedades e estatísticas atribuídas que melhoram certos aspectos do desempenho de Jin. Uma armadura samurai é melhor para o combate, enquanto o traje do fantasma serve para a jogabilidade furtiva. Apesar das definições mais técnicas, não tive muitos problemas com o stealth, mesmo jogando praticamente o game inteiro alternando entre as armaduras samurais e quase nada com trajes mais leves. Outros itens que trazem benefícios estatísticos são os amuletos. Com estes, você poderá montar uma build focada em combate ou furtividade, ou até um misto entre ambos. Esses amuletos podem aumentar o dano que você aplica, ou até brincar com a sorte. Há um que tem 10% de chance de aplicar dano dobrado, enquanto o outro tem 15% de chance de fazer Jin não tomar dano de flechas. Já nos itens cosméticos, que não concedem atributos, há diversas opções de máscaras e chapéus, bandanas e capacetes. Caso não goste de como uma máscara orna com traje, troque à vontade. E para que tudo isso combine, há tintas tonalizadoras que podem ser adquiridas com flores coletáveis conforme você explora. Como se não bastasse, também é possível trocar a skin do seu conjunto daisho de espadas, com opções mais simples de cor, até em vólucros extravagantes. Achei bem fashion. E flores, aliás, não são os únicos recursos do jogo. Para melhorar suas armaduras, espadas e capacidades de munição de arco e outras ferramentas, você terá de coletar diversos itens e suprimentos. Desde bambu, linho e couro, até ferro, aço e ouro. Muitos destes são encontrados na natureza, outros em vilarejos e outros em acampamentos e ocupações mongóis. A progressão por meio da melhoria dos itens é equilibrada. É raro você juntar o suficiente para melhorar seu arco e sua espada simultaneamente. Essas pequenas decisões também influenciam subjetivamente a forma como você joga. Por que usar um arco com menos upgrade e que vai exigir mais de mim quando eu posso desmembrar meus oponentes impiedosamente? No aspecto técnico, encontrei alguns problemas de gameplay majoritariamente focados em câmera. Por vezes, em combates em salas fechadas, a visão ficava limitada e incontrolável enquanto eu enfrentava diversos inimigos, o que afetou diretamente o meu desempenho. Em outros momentos, as cinematográficas trocas de inimigos durante os confrontos, aquele momento que você pode derrotar um ou mais inimigos com o toque de um botão, eram atrapalhadas. Ao girar a câmera, eu não conseguia ver o próximo oponente porque ou tinha algo do cenário na frente, ou porque o corpo do que eu matei anteriormente ainda estava caindo na frente do meu campo de visão. O sistema de parkour também me irritou mais vezes do que eu gostaria. Em mais de uma ocasião, eu precisei realizar um salto de ponto A a ponto B e Jim simplesmente não alcançou. Tentei mais duas ou três vezes e nada, só caí no abismo. Com isso, comecei a me questionar se era de fato o caminho correto e olhar em volta buscando alternativas. Por desencargo de consciência, eu pulei só mais uma vez e, magicamente, Jim alcançou o galho de árvore ou beirada que não tinha conseguido anteriormente. Veja bem, eu não mudei nada na maneira que saltei, o que indica que o erro não foi meu. Qualquer apreciador da cultura do Japão feudal vai se divertir com Ghost of Tsushima. Embora seja uma adaptação fictícia de um acontecimento verdadeiro, o que faz muitos dos elementos retratados não serem apropriados à época, como a própria maneira que os samurais usam a espada do Shogunato Kamakura, fãs de um RPG de ação de proporção épica passarão boas horas no jogo. Com atividades de sobra em um mundo belíssimo, não faltam motivos para se aventurar e contemplar a vida e a morte. Os que exigem mais qualidade gráfica no visual de personagens podem ter um certo mal-estar com algumas bizarras expressões faciais e texturas de pele. Mas isso é logo esquecido quando andamos por um tranquilo campo de flores violetas. E sim, amantes da fotografia e da setmart terão ferramentas de sobra para registrar essa experiência cinematográfica única, com um espetacular modo fotografia cheio de opções e personalização. Trazendo pouco conteúdo inédito, mas trabalhando bem elementos já conhecidos, Ghost of Tsushima é uma ótima oportunidade de imersão no Japão feudal do ano de 1274. Apesar de ter alguns problemas técnicos e outros de estrutura, o jogo traz um gameplay formidável, delicioso e igualmente desafiador. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é o fantasma.